Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada em direção à Ceilândia, região administrativa a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília, para uma agenda especial, a comemoração do aniversário da menina Alícia. Ela passou por um transplante de coração aos dois anos de idade e hoje completou 10 anos de vida. A Alícia mostra com alegria os presentes que recebeu do presidente Jair Bolsonaro. Ele deixou Brasília e andou por cerca de 30 quilômetros até a região de Ceilândia, numa área carente do Distrito Federal. O destino era a casa da menina, que completou 10 anos. Ela tinha uma doença cardíaca e recebeu um transplante de coração, que só foi possível porque o órgão foi transportado pela Força Aérea Brasileira. Ela ganhou um coração há poucos anos. Assim como eu, tive o direito à segunda vida, né? Fui convidado e deu certo com a volta da minha viagem, eu estou lá do mundo. Vim cumprimentá-la aqui. Alice e a família conheceram o presidente no dia do aviador. Eles fizeram o convite e o presidente veio comemorar o aniversário da menina, que também sobreviveu a um câncer no intestino. Foi muito legal. A gente tomou o café da manhã, a gente conversou. E aí a gente bateu parabéns e ele comeu o bolo e levou o bolo. Faltam dois dias para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. E até as duas horas da tarde de hoje, mais de 4 milhões e 300 mil participantes fizeram a consulta do local de prova. Esse número representa 86% dos inscritos na edição de 2019. O documento deve ser acessado na página do participante ou no aplicativo do Exame. E agora fique atento às dicas que a gente preparou para os candidatos no dia das provas, que começam neste domingo. É obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente, documento oficial de identificação, original e com foto, como RG, e é aconselhável levar o cartão de confirmação de inscrição do ENEM. Está proibido lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borracha, régua, corretivo, livros, manuais e anotações, fone de ouvido e qualquer dispositivo que receber imagens, vídeos ou mensagens, telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos, como calculadoras e tablets, além de óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros. É isso. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! E o governo agora fica por aqui.